Olá pessoal, trazemos aqui mais uma aula de Excel. Nessa aula vamos mostrar como criar listas suspensas dinâmicas. Como assim? Veja que eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho a região e o estado. O que eu quero? Que ao colocar aqui a região, por exemplo, se eu pedir aqui região norte, a coluna do estado vai abrir a minha lista com os itens da região norte. Se eu substituir, por exemplo, para sudeste, vai aparecer a relação dos estados da região sudeste. E isso de forma dinâmica. Isso pode ajudar muito na hora de preenchimentos de formulários, porque eu vou colocando a região e ele vai me trazendo aqui a lista dos estados correspondentes. Aqui nós vamos fazer com regiões e estados, mas pode ser para mais variada situação, com códigos, com produtos, categorias de produtos, pessoas. Então eu consigo ir colocando ali essa lista dinâmica e é o que nós vamos aprender nesta aula. Mas antes da gente iniciar, se você ainda não é inscrito em nosso canal, peço aí a gentileza, nos prestigiem, nos deem o privilégio de tê-los como nosso inscrito. Clique no botão de se inscrever, curta nosso vídeo, compartilhe com os amigos, nos ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Dessa forma, nós conseguimos continuar criando conteúdos relevantes, tirando dúvidas, criando sugestões, trazendo novas ferramentas para o canal, a partir da interação de vocês. Então deixem comentários, dúvidas, sugestões para novos vídeos, compartilhem com os amigos, curtam, se inscrevam e nos ajudem a continuar compartilhando conhecimento com o maior número de pessoas possíveis. Contamos com a colaboração de vocês e vamos aqui a nossa aula. Essa planilha vai ficar disponível para download, vai ficar um link na descrição do vídeo para vocês poderem baixar aí, praticar, testar e experimentar aí essa ferramenta, ok? Então, vou vir aqui na planilha 1 para que nós possamos fazer aí essa validação do zero. Primeira coisa que eu vou precisar ter aqui, quando eu for fazer a minha validação, é a lista, né, ou as listas com os itens. Observe que eu tenho aqui ao lado uma tabela, sendo que essa tabela, ela poderia estar em outra planilha separada, né, não precisa necessariamente estar junto com a planilha de cadastro. Aqui está junto só para facilitar a nossa explicação, mas eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho as regiões e abaixo de cada coluna da região, nós vamos ter os estados correspondentes, ok? Então nós temos aqui as regiões e os estados de cada região. Vou fazer aqui a primeira validação, na primeira coluna, que é das regiões. Essa é uma validação simples, tranquila, eu vou selecionar, vou vir aqui na minha guia dados, na guia dados, e vou vir aqui em ferramentas de dados, eu vou pegar aqui o botão de validação de dados. Vou clicar em validação de dados. Ele vai abrir aqui a janela de validação para nós, ó, abriu a janela de validação. Eu vou clicar aqui em permitir, eu vou permitir o quê? Uma lista. Que lista que eu vou permitir? A lista aqui, ele vai dizer a fonte. Eu poderia escrever cada região, separando com ponto e vírgula, ou nesse caso, como eu já tenho aqui na minha tabela, basta eu clicar aqui na caixa da fonte e selecionar aqui fora, ó, só as regiões do F4 até o J4. Aí eu dou um OK. Olha lá, e pronto, eu já tenho aqui as regiões para que eu possa ir preenchendo de acordo com a necessidade. Agora é que vem a segunda parte, porque quando eu colocar aqui nordeste na região, aqui do lado tem que aparecer a lista dos estados do nordeste. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar a coluna, e aí a validação nós vamos fazer utilizando uma função de pesquisa, de procura, que neste caso vai ser o PROC X. Que aí o PROC X, que é uma função nova, que a gente tem dentro do Office 365, nos possibilita fazer essa pesquisa dinâmica para essas listas de validação. Inclusive no nosso canal, se você nunca usou o PROC X, você quiser ver alguns outros exemplos, algumas outras aplicações, dá uma procurada aí no nosso canal, na playlist lá de Excel, que nós temos algumas aulas explicando e dando exemplos de utilização da função PROC X. Mas vamos aqui. Então eu selecionei o intervalo, vou na guia dados novamente, no botão validação de dados, eu vou dar um clique, e ele vai perguntar aqui, permitir, o que eu quero permitir ali? Uma lista. Só que agora a nossa lista, ela não é fixa, é uma lista que vai ser dinâmica. A minha lista que tem que aparecer ali, é de acordo com a região informada. Então eu vou fazer o que? Igual, aí eu tenho que fazer uma fórmula, e aqui que vai entrar o nosso PROC X. Então igual PROC X, abro parênteses, igual PROC X, abri o meu parênteses, valor procurado, pesquisa valor, vai ser então, o que eu digitei aqui na minha região, aqui ó, no meu A4. Observem que ele veio travado, o A4, não pode estar fixo, porque se tiver fixo, todas as listas, todas as validações, vão ser a partir da primeira célula, não é o que eu quero. Então eu vou pressionar aqui o F4, ó, uma, duas, três vezes, eu pressionei a tecla F4, para tirar os cifrões. Ponto e vírgula, aí agora, ele vai perguntar, na função PROC X, o local onde ele vai procurar aquela região. Então, o que eu coloquei aqui no A4, ele tem que procurar onde? Aí eu vou selecionar aqui novamente, ó, todo o cabeçalho aqui, ó, a primeira linha aqui da minha tabela, de referência das listas, que é, que são as regiões. Esse caso, ele veio travado, tem que vir fixo mesmo, ponto e vírgula, e aí ele pede agora, a matriz de retorno. Quando ele encontrar aquela região, ele tem que trazer o que para a minha lista? O nome dos estados da região correspondente. Então, neste caso, eu vou clicar aqui fora, e aí eu vou selecionar toda a lista, toda a tabela. Seleciona ela inteira. Soltei o mouse, fecho parênteses, e pronto. Então, ele vai pegar a informação do A4, procurar na primeira linha aqui, da minha tabela, que a gente fez aqui na primeira linha, e vai trazer, a lista correspondente abaixo, e aí nós selecionamos, todos os estados, que a gente tem aqui embaixo. Dou um ok, e pronto, já tem aqui região nordeste, quando eu clico, ele me traz, todos os estados da região nordeste. Região norte, quando eu clico, ele traz todos os estados, da região norte. E assim sucessivamente, sudeste, aí ele traz os estados da região sudeste. Então, dessa forma, nós criamos uma lista, personalizada, que varia de acordo, com o resultado da pesquisa, feita pelo PROC X. Então, nós usamos a ferramenta de validação de dados, que nós já tínhamos aqui no Excel, juntamente com a função PROC X, essa função nova, que aí nos permite, fazer essa busca. Ok? O que vocês acharam dessa dica? Ela é útil? É relevante? Deixem o comentário de vocês, nos deem o feedback, deixem dúvidas, sugestões para outros vídeos, aí embaixo, no nosso canal, no nosso vídeo. Isso é muito importante para nós. Então, os comentários, as interações com vocês, porque nos possibilita trazer novos conteúdos, como esse. E, contamos aí, com a colaboração de vocês, curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo, e compartilhando aí com os amigos. Sal, muito obrigado, valeu, e até a próxima! e até a próxima!